Bem galera, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, para comunicar que além daquele meu canal de músicas de MPB, estou fazendo um canal de receitas, faça fácil, e vou dar o passo a passo de cada receita para você fazer na sua casa e ficar uma delícia, eu garanto a você. A descrição desse novo canal vai ficar aqui embaixo desse vídeo. Valeu, aguarde aí o próximo canal.